E aí, vamos lá, vamos. Como converter seguidores em prospectos qualificados? Anota essa coisa básica de copywriting de vídeos, bem simples, tá? Você não precisa entender sobre copywriting, eu tô estudando um pouquinho mais agora, nunca soube nada disso, cheguei a diamante sem saber isso, cheguei a diamante sem ter um YouTube profissional, sem ter um Instagram profissional, sem nada disso, tá? E diamante, não sei se você sabe, é alguém que entrega de faturamento pra empresa, no caso da Juness, algo em torno no mês de 6 a 8 milhões de reais no mês, tá? Pra você chegar a diamante fazendo os dois lados como eu faço, se você faz um lado é um pouquinho menos. Mas olha que surreal, olha que surreal, isso é bem simples, tá? Então começa a prestar atenção nos vídeos que eu postei, se você veio até aqui, você entendeu essa dinâmica? Problema, rota, solução. Isso em qualquer lugar, tá? Seja no feed, seja no stories, seja, por exemplo, numa live e assim por diante. Beleza? E até temas de treinamento, se você quiser fazer isso, de alguma forma. Problema, rota, solução. Dá um print disso. E se lembre, sempre que você for fazer algum post, que você quer trazer os seus seguidores pra eles se tornarem prospectos qualificados e falar, eu quero saber mais, eu quero comprar, etc, 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 vai aqui algumas dicas. Primeiro passo, problema. Então o que você vai fazer? De repente, você pode fazer algum videozinho no feed, um vídeo no feed. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor. Fala, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Nossa, eu queria compartilhar muito com vocês. Ah, mais ou menos aí, dois anos atrás, eu tinha, assim eu ia dizer, um problema gravíssimo, gravíssimo mesmo, de queda de cabelo. Eu tava muito triste, eu tava muito chateado, né? Você que é homem, ou de repente mulher, também sabe o que eu tô falando, é muito chato você escovar o seu cabelo, ver os seus cabelos caindo, você realmente sentir que você tá perdendo, né? No meu caso, o homem perdendo a minha virilidade, perdendo o meu cabelo. E aí, graças a Deus, eu descobri um produto. E esse produto, né, que eu descobri, é... Você pode falar um pouquinho antes da rota, mas esse produto que eu descobri, que é basicamente a rota, esse produto que eu descobri, no caso, no produto é a rota, tá? Depois eu falo do negócio. Esse produto que eu descobri, eu comecei a consumir, comecei a utilizar meio descrente e tudo mais, mas eu comecei a ter resultados incríveis. Você já pode postar um antes e depois no meio do vídeo. Tem esses editores de vídeos básicos, né? Ou se for no Store, você posta uma foto sua antes e depois. E olha que surreal. De tanto que eu gostei desse produto, eu comecei a compartilhar esse produto. Se for no feed, fala assim, ó, comenta aqui abaixo, porque aí você já vai gerar engajamento com o seu prospecto. Se você deseja saber mais a respeito desse produto, comenta aqui abaixo que eu vou te chamar no direct. E aí eu te faço mais detalhes desse produto, porque hoje eu sou representante dele. Tá bom? Valeu! Se for no feed, ó, escreve aqui no DM. Não sei se você sabe, no Stories tem um negócio lá, que quando você clica aqui, ó, no Stories, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, você coloca aqui. Ó, coloquei aqui. Aí, ó, tem aqui, ó. Mandar um DM. Tá vendo aqui, ó? Mandar um DM. Tá vendo? Você pode colocar aqui, ó, mandar um DM. Aí a pessoa vai clicar direto e ela vai direto pra você. Então lembre-se sempre. Problema, rota, solução. Beleza? Problema, rota, solução. Legal, a galera tá entendendo isso. O que que eu quero te encorajar? Hoje! Não é amanhã. Agora, hoje, você já vai fazer um vídeo no Stories de algum produto que você trabalha. Se você for da Junesse, pega o produto que você tem mais resultado. Se você for de uma outra empresa, pega o produto que você mais gosta, que você tem mais resultado. Perfume, pode ser a mesma coisa. Você pode, ó, você trabalha com perfume, né? Perfume. Hum, será que vai vir algum perfume? Hum, hum. Passando um spoiler aqui. Eu vou dar algumas dicas, então, de vendas aqui. Não sou expert em produto de perfume, mas, será que um dia poderia vir um perfume? Hum, vamos ver. Perfume. Pô, você, sabe, aí você manda um vídeo assim, tipo, pô, sabe quando você chega, né, num ambiente e você, putz, esqueceu que você passou o seu perfume e você se sente, meu, literalmente, né, o porquinho da Índia? Nossa senhora, já aconteceu isso com você? Nossa, acontece isso comigo direto. Mas, eu descobri uma fórmula que eu consigo, né, o tempo todo, carregar os meus perfumes junto comigo, né? Porque, pô, imagina que incrível, ainda perfumes deliciosos, perfumes maravilhosos. E eu uso isso sempre. Eu pego na hora e já coloco, tô sempre com ele na minha mochila e, principalmente, tem que ser um perfume bom e que ajuda a incrementar a sua juventude e tudo mais. Só colocar alguma coisa aí, aumentar, etc. Se você quiser saber como que funcionam esses perfumes, clica aqui no DM, que eu te falo mais. Entendeu? Problema, rota, solução. Negócio. Vamos falar de negócio agora, né? Por exemplo, olha como eu fiz a chamada pra você que tá no Instagram vir pra cá, né? Então, assim, pô, você tá com saudade daquelas apresentações de opens e tudo mais e sei o quê? E você se sente meio perdido ainda nesse mundo digital? Tem pessoas que ainda estão, né, não sabem como trabalhar e tudo mais? Pois é, o marketing digital já é uma realidade pra gente promover o marketing de relacionamento. Se você quer entender melhor, olha que incrível, eu vou fazer uma live pra você entender melhor sobre mídia social. Arrasta aqui, se inscreve lá. Às vezes você não tem um arrasta aqui, não tem problema. Mas você pode criar esse direcionamento. Por exemplo, né, vamos supor, você coloca lá no seu stories, no seu feed. Pô, há cinco anos atrás eu tava verdadeiramente quebrado, desesperado completamente e sem perspectiva nenhuma de crescimento. Eu trabalhava das oito às seis no emprego e eu vendia frango assado. Foi quando, então, eu descobri uma fórmula, uma maneira de empreender paralela às minhas atividades sem risco nenhum e com o suporte de uma empresa multinacional bilionária, queria me colocar à disposição de produtos de tecnologia e principalmente uma plataforma pra trabalhar online. E eu descobri essa plataforma e eu tive resultados incríveis nos últimos cinco anos. Se você quiser saber mais informações, clica aqui abaixo que eu vou te passar mais detalhes. Me chama aqui no direct que eu vou te passar mais detalhes. Entenderam? Legal? Show? Problema, rota, solução. Se você fizer isso de uma maneira muito profissional, e assim, não é toda semana, não é todo dia que você vai fazer isso. Agrega valor, agrega valor, agrega valor, bum, chama pra você fazer o seu pitch de venda. Agrega valor, agrega valor, agrega valor, bum, chama pra você fazer o seu pitch de venda. Você pode fazer, por exemplo, também, impulsionar pras pessoas te seguirem, né? Você tem lá uma copiezinha, você pode fazer dois, três stories, você vai sempre fazer pelo Facebook gerenciador de anúncios, aí, puz, eu tô aprendendo isso. Apesar de ser muito simples, tem vários detalhes, vários emaranhados que você tem que aprender. Público, hora, o que escrever, como falar, e pelo próprio editor do Instagram, você pode fazer uma chamadinha. Você não precisa ser altamente profissional pra puxar o negócio profissional, beleza? Beleza?